A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cérebro da nossa operação estava surtando como nunca. E com ele, todos nós. Era pra você proteger a gente! Ela cometeria erros tudo bem, mas você não! Cala a boca, seu gordo! Eu te mato agora mesmo! Cala a porra da boca! Tóquio, baixa a porra da pistola. E te ofereço a liberdade. Se não colaborar, 30 anos. Você é que sabe. Inspetora. Coronel, meu nome é Gandia. Chefe de segurança do Banco da Espanha. Eu consegui escapar do sequestro. Eu acabei de perder as câmeras de dentro do banco. Vocês estão sozinhos. Vocês não são mais invencíveis. Tóquio, ele é um assassino. Tóquio, ele é um assassino. Professor, você disse que era impossível sair daqui. Mas que ia nos tirar. Compra a sua palavra. Aguenta. Vamos! Isso é mais do que um assalto. E sabe muito bem. Tchau! 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 Tchau!